O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, Tu contas esta parábola para nós, ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai pôr à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Prezados irmãos, estamos seguindo neste ano o Evangelho de São Lucas, e desde domingos atrás, é bom nós fazermos um pouco de memória, para lembrar e entrar no contexto deste Evangelho. Alguns domingos atrás, nós meditávamos a decisão firme de Jesus, em ir para Jerusalém. Essa decisão, no caso de ir para Jerusalém, é aceitar o seu Calvário, a sua vida, a sua cruz. E nesse caminho, então, ele encontra, na casa de Marta e Maria. Marta muito agitada, Maria ali aos seus pés. E Jesus chama a atenção, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, é estar diante de Deus. Logo em seguida, então, ele nos ensinou, como devemos estar, diante de Deus, através da oração, a oração do Pai Nosso. Que é muito mais do que uma fórmula, mas é um modo de se aproximar do Senhor. Como dialogar com Deus. E esse diálogo com Deus, nos pede, um desapego das coisas terrenas. Semana passada, meditávamos, a ganância, a cobiça, para que ter mais, para que conhecer mais, qual o objetivo, nada contra, nós queremos crescer. Mas, se pergunta, para que? Se é simplesmente, para uma forma egoísta, de nada adianta, mas se é para o bem comum, ótimo. E hoje, Jesus fala, dizendo, não tenhais medo, não tenhais medo, pequenino rebanho. Deus quis, na sua misericórdia, o Pai, é do vosso agrado, do Pai, dar a vós, o reino. Deus entregou, a nós, o seu reino, pequenino rebanho, ali, com os apóstolos, e hoje, a todos nós. O reino de Deus, é a principal mensagem, de Cristo, nesta terra. Ele veio, para anunciar, o seu reinado, que começa, aqui, nesta terra. Nós, aderindo a sua palavra, nós, então, vivemos, no reino, de nosso Deus. Só que, ele sabe, que, nós somos fracos, estamos aí, com as coisas terrenas, temos cobiça, ele sabe, das nossas fraquezas, mas, ainda assim, confiou a nós, o seu reino. Portanto, e para que, este reino, possa acontecer, requer de nós, uma atitude, de, vigilância. Aqui, ele traz para nós, que o reino de Deus, é algo, tão importante, o maior tesouro, que podemos ter, nesta terra. Por isso, vende tudo o que tem, dê o que você tem, aos pobres. Sem ninguém sair, vendendo nada. Ninguém precisa, pode deixar sua casa, seu carro. Na verdade, olha, tudo que nós temos, de riqueza, não se compara, com o reino de Deus. Não tem valor. Portanto, que este reino, seja realmente, a nossa principal, meta. Mas, para que nós, possamos viver, neste reino, requer de nós, atitude de vigilância. De que maneira? Que os vossos rins, estejam singidos, e as lâmpadas acesas. E ele conta, duas pequenas parábolas, de um patrão, que foi para uma festa de casamento, e nós devemos ser, como esse empregado, esperando o patrão chegar. Ou como uma casa, que um ladrão, pode chegar a qualquer momento, que estejamos nós, preparados, prontos, vigilantes, para que quando o patrão chegar, nós possamos abrir a porta, e para que o ladrão, sinta amedrontado, e não adentre. De que maneira, então, devemos viver? Com os rins singidos, e as lâmpadas, acesas. Esta é a maneira, que o Senhor nos pede. O que significa, rins singidos? Na Bíblia, lá com Moisés, próximo da libertação do povo, Moisés deu a ordem, para que pudessem matar um cordeiro, e passar o sangue do cordeiro, nas portas, e que eles estivessem, com os rins singidos. Também, Jesus, na quinta-feira santa, quando lavou os pés, uma toalha, também sobre os seus rins, os rins aqui, quer simbolizar, atitude de serviço, uma atitude de, estar sempre, se colocando à disposição. Num tempo, onde cada vez mais, as pessoas querem ser servidas, Jesus nos pede, para que o reino de Deus, permaneça, requer de nós, uma atitude, serviçal. e a segunda atitude, é de lâmpadas, acesas. Jesus mesmo diz, que, nós somos, o sal da terra, e, a luz do mundo. A luz, deve manter-se, acesa. Tem um escrito, do século segundo, uma carta de Ogneto, já falei para vocês, sobre ela, que ele fala o seguinte, assim como a alma, é para o corpo, o cristão, é para o mundo, se tira a alma, do corpo, esfalece, se tira o cristão, do mundo, o mundo, morre. O que dá vida, o que ilumina, o mundo, há de ser, e deve ser, o cristão, que vive, segundo o próprio Cristo. Portanto, para que o reino de Deus, permaneça, requer de nós, mantermos, a atitude, de serviço, e de que as nossas, lâmpadas, permaneçam, acesas. Lâmpada, luz, a luz, que nos ilumina, a luz, nós temos aqui, o símbolo, através de uma vela, a vela, é um excelente, símbolo cristão, a vela, o que ela faz, ela se consome, para que, o meio, possa, iluminar, ela vai morrendo, para se, de si mesma, para que possa, dar vida, aos que estão, ao seu redor, assim, nós, quando fomos, batizados, o seu padrinho, ou a sua madrinha, você talvez, era pequeno, não sabe, não lembra disso, o padrinho, a madrinha, veio com uma vela, acendeu no sírio pascal, esta vela maior, e ali, que simboliza, o próprio Cristo, e esta luz, foi levada, para você, a luz de Cristo, e esta luz, meus irmãos, que foi iluminando, a nossa vida, até o dia presente, e será, até o fim, de nossa vida, Jesus, nos pede, para que, sem medo, a nossa missão, é manter, a luz, acesa, só que, o problema, que nós, estamos deixando, e muitos, estão apagando, e diminuindo, a intensidade, da chama, diante das dificuldades, da vida, e isso acontece, problemas, situações, de crise, desemprego, as vezes, vem alguém, que morre na família, que abala, a nossa vida, de fé, são várias, possibilidades, e tentações, que chega, ao ponto, de muitos, não manter, esta lâmpada, acesa, quantos, são aqueles, que deixaram, de acreditar, por questões, essas, como disse, e começaram, a duvidar, do poder, e da presença, de Deus, e já não tem, mais, esse fulgor, já não, mais ilumina, porque, está se, nivelando, ao mundo, o mundo, vive, numa, escuridão, e o cristão, é aquele, que tem, a capacidade, de iluminar, mas, se o cristão, se iguala, ao mundo, é cego, guiando cego, e cego, guiando cego, nos leva, para um buraco, não dá, nos dá, uma segurança, assim, meus irmãos, a única coisa, que o senhor, nos pede, é que mantenhamos, a nossa, lâmpada, acesa, cansa, às vezes, a gente acha, não vai mudar nada, o que é uma velhinha, diante, uma velhinha, ou velhinha, uma velhinha, piedosa, ou uma velhinha, o que é uma vela, diante deste, olha esse mundo aí, uma vela, que não muda nada, nesse mundo todo iluminado, o que é uma vela, pode parecer nada, o que é a minha fidelidade, diante deste mundo infiel, o que é a minha ética, diante deste mundo corrupto, o que adianta a minha fé, diante de um povo, que não crê mais, posso eu achar, que é desnecessário, que não mude nada, não é atoa, que o senhor nos chama, de pequenino rebanho, ele sabe, que somos pequenos, e poucos, mas a nossa missão, é de manter, esta lâmpada acesa, a lâmpada, do meu interior, da minha crença, dos meus valores, dos meus bons costumes, durante semana, que nós vivemos, passamos por várias dificuldades, talvez a gente venha, a cada semana, chegamos aqui na igreja, apagados, e alguns, nem conseguem aqui vir, porque estão, frios, realmente apagados, mas quando a gente começa a rezar, começa a confiar em Deus, é o que acontece, e eu venho pedir, a graça de Deus, e digo, sim eu quero, que a luz de Deus, que um dia em mim brilhou, jamais se esconda, e não se apague, em mim o seu fogo, sim eu quero, e o meu amor, para ajude o meu irmão, a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor, pequeno rebanho, não tenha medo de manter, a sua lamparina acesa, a sua vela acesa, isso que é o importante, isso é manter a nossa fé, num tempo em que as pessoas, estão criticando, e cada vez mais, racionalizando, e duvidando de tudo, a nossa missão, é de manter, a nossa convicção, manter a fé, e o que é fé? olha que interessante, a leitura segunda, que nós ouvimos hoje, fé, é um modo, de já possuir, o que ainda se espera, eu espero, o final de semana, para descansar, eu já possuo, agora, aquilo que vou ter, ou qualquer, que experiência, eu espero o céu, fé, é já possuir, é um modo, de já possuir, o que ainda, eu vou ter, portanto, o que as pessoas, hoje procuram, primeiro milagre, para depois eu crer, coitadas, nunca vão ter, fé, é um modo, já de possuir, o que ainda se espera, e ele cita para nós, aqui, exemplo de, Abraão, e de Sara, homens que foram, provados, na fé, Abraão, foi chamado, a largar, da sua terra, Abraão, era politeísta, ele não acreditava, em um Deus, Deus apareceu, para ele, e pediu, sai da tua terra, e vai para o lugar, onde eu te mandar, ele foi, sem saber, para onde, sem conhecer nada, e ele foi, acreditando, naquilo que, iria ter, Abraão, foi colocado, a ponto, de matar, o seu próprio filho, mas ele acreditava, que aquilo, ele iria possuir, alguma coisa, Sara, uma mulher, idosa, e estéreo, e também, recebeu a graça, da gravidez, isto, é fé, portanto, meus irmãos, isto é manter, a luz, da nossa chama, acesa, cada um de nós, nas suas vidas, e atividades, somos chamados, a manter, essa lâmpada, no seu trabalho, na sua família, onde quer, que você esteja, seja, seja, luz, não se equipare, se o mundo, anda apagado, não seja, você, essa vela, apagada, pelo contrário, ilumina, se os cristãos, deixarem, de iluminar, o mundo, nós, iremos, realmente, para o buraco, e eu, não sou, pessimista, mas, muito, realista, as pessoas, as gerações, futuras, cada vez mais, estão, caminhando, para uma, escuridão, porque, as velas, as lâmpadas, estão, se apagando, hoje, um pai, uma mãe, no passado, cria, acreditava, e conseguia, transmitir, para os seus, hoje, uma dificuldade, manter, a luz, dos nossos filhos, acesas, a nossa missão, é somente essa, mesmo que venha, a tempestade, mesmo que venha, a tentação, luta, para manter, a sua lâmpada, acesa, mesmo que você, não seja, atendido, na oração, ou que, passa, por lá, o que for, mantenha, a sua luz, a sua lâmpada, acesa, isso, é o mais importante, a única coisa, que o Senhor, nos pede, porque, a quem, muito, foi dado, muito, será, exigido, e pedido, Deus, nos deu, inteligência, raciocínio, nos deu, capacidade, nos deu, os dons, e o que nós, estamos fazendo, com isto, como nós, estamos, iluminando, o mundo, com aquilo, que nós, temos, e somos, não podemos, correr, meus irmãos, como os homens, e o mundo, está correndo, e que, às vezes, corre para um lugar, que não, vem iluminar, de fato, que possamos, deixar, nos ser guiados, por esta luz, estamos, aí, num tempo, de nossa realidade, onde, boa parte, da população mundial, está correndo, atrás, de Pokémon, como é que, pode, uma coisa, em tão pouco tempo, alastrar, pelo mundo, afora, nada, contra, gente, temos, nosso momento, de, confraternização, de distração, lá, brincar, um pouquinho, que vá, não, 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 não importa, com isso, acho que, isso, é o seu tempo, de lazer, tudo bem, mas, quando, isso, vira, uma doença, e, nos, cega, que, eu, que, saiba, até, semana, passada, não se, podia, andar, à noite, pelas, ruas, afora, que, era, perigoso, era, essa, era a cartilha, que, eu, seguia, mas, eu, acho, que, nós, estamos, vivendo, em, clima, de, olimpíadas, e, nós, estamos, achando, que, tem, mais, de, 20 mil, soldados, aqui, na, praia da Costa, em, Vila Velha, porque, as, pessoas, perderam, o, medo, e, não, estão, preocupadas, com, mais, nada, e, andam, ainda, com, seu, celular, assim, rixe, pra lá, e, pra cá, gente, nossa, nossa, segurança, municipal, está, excelente, ou, será, que, nós, estamos, deixando, nos, guiar, por, uma, cegueira, por, uma, escuridão, e, aí, as, pessoas, passam, horas, horas, isso, é, o, pokémon, antes, também, era, a própria, interação, das, redes sociais, né, o, pokémon, vindo como, a, 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 os, vinte, centavos, de, tudo, que, nós, estamos, vivendo, de, redes sociais, é, realmente, é, é, o, exagero, supremo, daquilo, que, nós, já, vivendo, há, um, tempo, porque, estamos, nos, deixando, perder, guiar, somente, por, essas, coisas, virtuais, esquecendo, do, mundo, real, ele, nos, colocou, um, questionamento, ou, nós, queremos, ser, homens, do, sofá, ou, da, sandália, do, sofá, é, ficar, em, casa, mudando de, canal, na, tv, a, cabo, e, o, mundo, pegando, fogo, e, eu, estou, lá, no, meu, eu, ponho, meu, filme, vou, vou, outra, realidade, ou, eu, sou, a, sociedade, da, sandália, que, calça, sandália, e, vai, ajudar, a, transformar, o, mundo, luz, debaixo, da, mesa, não, adianta, luz, do, sofá, só, vai, queimar, o, sofá, a, luz, deve, estar, em cima, de, candeeiro, para, que, possa, iluminar, e, nós, somos, chamados, a, iluminar, mantenha, a, luz, acesa, e, que, seus, rins, estejam, singidos, porque, a, qualquer, hora, a, qualquer, momento, seremos, colocados, diante, desta, verdade, que, pode, ser, na, segunda, vinda, de, Cristo, ou, pode, ser, na, nossa, morte, no, dia, em, que, nós, iremos, encontrar, com, ele, é, só, o, que, ele, nos, pede, que, nós, acreditemos, mesmo, que, passemos, por dificuldades, e, provações, interessante, na, leitura, da, fé, que, Abraão, e, Sarah, e, outros, eles, não, viram, não, chegaram, a, a, viver, aquilo, que, fora, prometido, para, eles, mas, ainda, assim, eles, acreditaram, pequeno, rebanho, acredite, acredite, em Deus, acredite, no, homem, se, homem, usasse, a, sua, inteligência, para, o, comum, oh, meus, irmãos, que, transformação, seria, já, pensou, se, esse, pokémon, fosse, assim, olha, ajude, uma, velhinha, atravessar, a, rua, que, você, ganha, você, pega, um, Pikachu, doe, uma, cesta, básica, para, o, fulano, que, passando, fome, que, você, estará, crescendo, seria, ótimo, e, ainda, leva, docinho, para o padre, que, você, vai, um, pouco, mais, sabe, são, coisas, que, mudam, a, só, que, de, de fato, se, isso, se, isso, se, desenho, animação, aplicativo, fosse assim, talvez, não faria sucesso, portanto, meus irmãos, que, usemos, a, nossa, inteligência, usemos, a, nossa, capacidade, aquilo, que, Deus, nos, deu, para, o, bem, para, o, crescimento, do, ser, humano, não, para, escuridão, que, não, levemos, as, pessoas, para, o, buraco, para, escuridão, pelo, contrário, deixemos, ser, iluminados, pelo, próprio, Cristo, e, que, a, luz, reacenda, no, seu, coração, na, fidelidade, do, seu, matrimônio, na, entrega, da, vocação, seja, qual, for, a, sua, realidade, que, você, continue, com, a, tua, lâmpada, acesa, nesse, tempo, de, olimpíadas, né, a, tocha, para, lá, é, um, símbolo, bonito, a, tocha, ou, foo, que, vai, que, rodou, o, país, inteiro, que, estava, lá, e, está, lá, iluminando, assim, deve ser, só que, como, São Paulo, para, finalizar, São Paulo, cita, os, atletas, sejam como, eles, só que, eles, eles, correm, e, só um, é, coroado, aqueles, que, correm, para, Cristo, todos, receberão, a, coroa, da, justiça, lá, somente, uns, receberão, medalha de ouro, prato e bronze, agora, aqueles, que, correm, pelo fogo de Deus, pela luz de Deus, todos, serão, coroados, louvado, seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Amém.